Atenção Atenção Pedimos a vossa atenção para uma comunicação É verdade, é verdade, é verdade É verdade, é verdade Amém, amém É verdade Você é verdade Não é o momento É agora N Kanye Peixes N South Um evento para não esquecer. Time's Pass dia 23 de novembro às 18 horas na DSL. Opa, Gangnam Style! Aplausos 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 Aplausos